Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Transcrição e Legendas Pedro Negri Ele vai dizer para vocês como é que funciona esse espetáculo aí e como é que as pessoas podem vir aqui para participar de hoje, hoje à noite. Está todo mundo convidado. Hoje às 20 horas a gente vai fazer uma experiência com o Teatro de Sombras. Então essas figuras aqui foram construídas pelas crianças hoje de tarde, pelos jovens. A gente decorou elas e aí a gente vai esperar a noite cair, ficar um pouquinho escuro. A gente vai trazer uns equipamentos de iluminação, ligar eles e projetar eles numa bolha, que é um balão que vai inflar aqui no meio da praça para a gente poder fazer essa experiência juntos. E como é que vai ser a bolha? A pessoa vai poder participar? Como é que vai ser? Vai ser um... o pessoal vem aqui, senta e olha. Como é que vai ser esse espetáculo? Funciona assim ó, quem chegar aqui vai poder participar. É entrar, brincar conosco. Não precisa pagar nada. Os brinquedos já estão prontos. É só vir aqui e fazer o espetáculo junto com a gente. Tá certo? Para você daí de casa, traz a sua criança hoje à noite, a partir das 8 horas, né gente? 8 horas. A partir das 8 horas, vocês vão ver uma bolha gigante aqui, mas não se assuste. É muito legal isso aqui, é a brincadeira e o pessoal, as crianças vão poder entrar e participar junto dessa... como é que se diz? Dessa experiência. Essa experiência. É para crianças e adultos, hein? É todo mundo junto aqui. Ah, eu quero participar. Vamos nessa. Tchau. 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 Tchau.